Olá, me chamo Iago Breno Antônio Setúbal, sou graduando do curso de Licenciatura em História da Unicezumar, do EAD, com o polo aqui em Juazeiro, Bahia. A minha professora e orientadora é Veroni, que é especialista em História das Religiões e mestre em História e Patrimônio Cultural. O título do meu projeto de iniciação científica é Encruzilhada, violências colonialistas frente à emergência do sagrado das comunidades tradicionais de terreiro em Juazeiro, Bahia. Juazeiro, que é o meu município, é a cidade onde resido, é uma cidade histórica, é uma cidade onde o povo de santo participa efetivamente da sua história, da sua historicidade. E é uma necessidade estarmos discutindo essa temática, que é o racismo, a intolerância religiosa e como que o povo de santo é afetado por toda essa implicação que começa com o processo de colonização lá das Américas. O meu resumo seria, no caso, o resumo do meu projeto seria basicamente mapear e discutir atos que violem a integridade religiosa dessas comunidades tradicionais de terreiro. Isso porque, por Juazeiro ser uma cidade histórica e com um grande número de terreiros, isso não isenta esses terreiros de uma violência estrutural, por assim dizer, uma violência simbólica que afeta muito negativamente a efetivação dos cultos, a integridade física dos terreiros, a dignidade do povo de santo. Nós temos aqui duas motivações também que dão a base do nosso projeto, do meu projeto. A primeira motivação que é perceber a importância e como que os traços colonialistas fundamentam as ideias de demonização e preconceito religioso por se tratar de um processo que começa com os pausos pré-colombianos, com a chegada do europeu, afirmando e impondo a sua cultura, os seus modos de agir, de ver o mundo, a sua religião, a sua religiosidade em relação aos pré-colombianos, aos indígenas. Então, esse é o primeiro momento que, historicamente falando, nós podemos destacar o primeiro ato de intolerância religiosa. Depois existem outros, como, por exemplo, a caça às bruxas e, na contemporaneidade, os ataques aos terreiros e aos povos de santo, as religiões de matriz africanas, que podem incluir o candomblé, a ubanda, a quibanda, entre outros também. E o segundo ponto, importante destacar, que é a necessidade de realizar um desmonte desse ideário racista, por ser um processo que já está embutido na sociedade, por ser um ideário, uma ideia que já está embutida na sociedade, que é hegemonicamente cristã. Por ter herdado isso do europeu, eurocêntrico, cristão e branco, acaba que esse desmonte se faz extremamente necessário, porém muito difícil. Por isso, essa iniciativa é extremamente válida, por, inclusive, legitimar a participação, a efetivação desses povos de santo e a dignidade deles em relação à sociedade, em relação ao seu espaço de culto, em relação à sua participação na sociedade como um todo também. Nós temos também a necessidade de destacar como que esse projeto foi realizado. No primeiro momento, foi realizado uma consulta bibliográfica. Há livros como, por exemplo, o de Sidney Nogueira, que é Intolerância Religiosa, onde destaca que esse processo de demonização, essa ideia de demonização do povo de santo, trata-se de um projeto de poder que coloca um grupo acima de outro, um grupo que sente a necessidade, a intrínseca necessidade de catequizar o outro, porque a sua religião é a correta e a do outro, a do diabo, é a errada, portanto. Nós temos também o livro da Djamila Ribeiro, que é Lugar de Fala, que faz parte da coleção Feminismos Plurais. Nós temos também o Manual de Oralidade. Enfim, foi consultada a bibliografia nesse primeiro momento. No segundo momento, foi realizado um contato com os terreiros. Três terreiros, inicialmente, foram contratados, do bairro Tabuleiro, daqui da cidade. Nós temos dois bairros que são extremamente importantes em termos de quantitativo de terreiros. O primeiro bairro que eu realizei a consulta para poder fundamentar a minha pesquisa foi o Tabuleiro. E o segundo será o bairro Equidé, que são os dois bairros mais volumosos em termos de ocupação dos terreiros. No Tabuleiro, eu entrei em contato com três terreiros. Um que é o do Pai Eric, que é o Abassá. Depois, eu entrei em contato também com a Casa de Oiá. E entrei em contato com o Vodum, o terreiro Vodum de Dandan, que é o do Babalorixá Luciano Dalmé. Também entrei em contato com integrantes desses terreiros para poder perceber qual foi a importância, qual a importância, na verdade, da participação desses povos de santos nesse debate, como que eles participam desse debate sobre intolerância religiosa, sobre racismo, sobre as implicações da intolerância religiosa na vida cotidiana deles. E, a partir desse contato, foi notado que todos os entrevistados passaram por algum ato de intolerância religiosa. Por exemplo, nós temos a Nara, do terreiro Vodum de Dandan, que afirmou que não pode anunciar para o seu chefe, no seu trabalho, o que é do terreiro, porque só ela é demitida, também já perdeu o namorado por conta de ser de santo, de fazer parte do povo de santo. Nós temos também o Babalorixá Eric Reis, do terreiro Abassá, que afirmou que o seu terreiro já foi depedrado e ele entrou em contato com a federação e a situação foi resolvida. Alisson também afirmou a importância, por conta da necessidade desse contato com a ancestralidade. A pesquisa ainda está em andamento. Os próximos passos serão manter esse questionário com mais integrantes desses terreiros consultados do bairro Tabuleiro, desses três terreiros, e partir para o bairro que é um outro bairro onde tem um grande número de barracões também, de terreiros também. Por fim, agradecer às agências financiadoras, à Unicezumar, ao Polo, daqui de Juazeiro, à minha professora orientadora, Veronique, e a toda a equipe que me oportunizou falar de um tema tão relevante na sociedade, porém com muitos tabus ainda, com muitos preconceitos, por ser muito pouco debatido e ainda estar entre os temas mais marginalizados dentro da academia. Muito obrigado.